Aproximadamente 20 cachorros, sendo 5 filhotes, foram resgatados por funcionários do Centro de Controle de Zoonoses de um imóvel fechado, na Vila Santa Catarina, em Americana. Os animais viviam sozinhos dentro do local, em meio a muita sujeira, lixo e fezes. A ação foi colocada em prática depois de diversas reclamações de vizinhos quanto ao mau cheiro. Agora, os animais estão no Centro de Zoonoses, foram vacinados, vermifugados e devem também ser castrados nos próximos dias. Os cachorros estão disponíveis para adoção.